A centésima octagésima nona companhia de polícia militar que abrange os municípios de São João del Rey e Santa Cruz de Minas recebeu um drone para auxiliá-los nas operações policiais. A polícia militar estará implementando a partir deste final de semana monitoramento aéreo de toda a Serra de São José por intermédio de equipamentos drone com captação de imagens em alta definição. Essa estratégia visa patrulhar, na verdade monitorar os principais pontos de acesso da serra, as trilhas e também os locais de banho. Essa estratégia visa complementar o policiamento a pé que será lançado no final do mês de dezembro, mês de janeiro e também mês de fevereiro para garantir a segurança dos turistas, dos moradores da região que estarão frequentando esse espaço. A inserção dos drones no patrulhamento traz seguranças aos cidadãos, uma vez que o equipamento transmite imagens ao vivo que também são armazenadas para futuras investigações. Bem, essas atividades, ela é desencadeada por um policial militar, por alguns policiais militares que têm o curso de operação desse equipamento e são empregadas aí aonde a demanda da polícia militar assim o necessitar, principalmente em eventos com grande aglomeração de pessoas e que necessitamos fazer identificação por intermédio de um sobrevoo. Imagens em tempo real e que nos permitem fazer a gravação dessas imagens. Os drones também vieram para auxiliar no policiamento durante o período carnavalesco, que começa em fevereiro. Além da operação verão, um dos principais pontos de aglomeração de pessoas, locais de banho, utilizaremos também no carnaval, onde temos grande concentração de pessoas e também para outras atividades de inteligência. Obrigado. Obrigado. Obrigado.